Jograis são poemas falados com partes individuais e coletivas alternadas. Essa prática medieval, comum na época do trovadorismo, pode ser muito divertida e útil se você quiser fazer uma apresentação com os amiguinhos na escola. Homenagear as mamães, a professora, o dia da árvore... Para isso, o jogral é muito útil. Agora, se você tem mais de 10 anos, trabalha na Globo e organiza um jogral para cobrar o lula e salvar o meio ambiente, todo mundo vai rir de você. Pelo jeito, os 10 bilhões para a cultura não foram o bastante. A classe mais inútil do Brasil, os artistas, interrompeu as surubas e as drogas por 5 minutos e se juntou para fazer um vídeo vergonha alheia, cobrando o lula pelo meio ambiente. É, acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou? Que aquele mal-estar ficou lá atrás. Pois é. Só que aí, de repente, o tempo vira. A gente elegeu esse governo porque foram 4 anos dando ré na história. Usaram a política para deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas. Tomaram conta das nossas florestas. A gente elegeu esse governo porque ele se pintou de verde. Dizendo para o Brasil e para o mundo que a natureza é o nosso maior patrimônio. E que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome. Mas depois de 100 dias de governo, acabou o clima. O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco temporal aprovado na Câmara. Desmonte da lei da Mata Atlântica. A lei do enfraquecimento dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Um verdadeiro pacote da destruição. São medidas que afetam todos nós e principalmente revogam demarcações dos povos indígenas. Sacrificando a vida dos verdadeiros guardiões da floresta. Uma mudança que vai devastar de vez nossos ecossistemas. Alterando radicalmente o regime das chuvas, colocando em risco tanto o agronegócio quanto a produção de alimentos do pequeno agricultor. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai acabar com a fome se a gente não tem nem clima para botar comida no prato? Ainda dá tempo. O presidente da república pode impedir esse desastre. Por isso vamos pressionar o Lula para que ele faça a coisa certa e honre o nosso voto. Assim agora a petição será entregue diretamente ao presidente durante esse mês que celebramos o meio ambiente. Porque só assim a gente realmente vai ter clima para poder comemorar. Vamos juntos? Guardiões da floresta. Não terá clima para a produção de alimentos. Regime de chuvas alterado. É tanta pseudociência que não dá nem para discutir. Os artistas estão, da maneira confusa deles, se reverindo à votação do marco temporal e da perda de poder das pastas do meio ambiente e dos povos indígenas, aprovadas no Senado na semana passada. Da pasta liderada por Marina Silva, foram retiradas a gestão do cadastro ambiental rural e o gerenciamento de sistemas de saneamento básico e resíduos sólidos. Já o ministério coordenado por Sônia Guajajara perdeu o reconhecimento e a demarcação de terras indígenas e o gerenciamento de terras e territórios indígenas. Agora repara, engraçado que quando Bolsonaro era presidente, tudo era culpa dele. Parecia que o Congresso não existia, né? Só que com seis meses de desgoverno, já não cola mais botar a culpa de tudo no Bolsonaro. Os artistas até que tentam, meio sem vontade, quando dizem Foram quatro anos dando rei na história. Aham, futuro bom é com propina, corrupção e impostos nas alturas, né? Mas eles precisam culpar alguém por tudo estar dando errado. Quem sobra? O agro e o Congresso. Esses fafitas. O bizarro é que os artistas fazem de conta que não sabem que todas essas matérias do Congresso foram aprovadas com apoio do governo. Eles jogam tudo para o Congresso. Os artistas estão criticando de leve o Lula porque, afinal, o Bebum é indefensável. Mas, ao mesmo tempo, estão jogando a responsabilidade no Congresso. Sim, esse Congresso onde o governo Lula já teve quatro grandes derrotas. Daqui a pouco, em nome do meio ambiente, dos povos indígenas, do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça e do Curupira, vão apoiar o Lula no fechamento do Congresso. Preste bem atenção no que isso vai se tornar. O mais engraçado é que esses caras já sabem que vão ser zoados por todo mundo que vai encher de comentários rindo do jogralzinho deles e falando Faz o L! E por isso até tentam se preparar, como na legenda do Sérgio Maroni. Mas não adiantou. A galera desceu o sarrafo nos comentários. Bom demais mandar fazer o L, né? Calma gente, isso se resolve rapidinho. Eu tenho uma solução que vai fazer os artistas ficarem satisfeitos e se esquecerem de Lula, Congresso e Marco Temporal. Essas coisas que eles mal entendem. Um projetinho de filme, musical, peça de teatro sobre as girafas da Amazônia sendo aprovado na Ruanê, resolve tudo. Paga eles, pai dos pobres. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.